Música Bem-vindos queridos internautas a mais um programa Por Elas. 29 de julho, quarta-feira, vocês já sabem, 8h30. Estou aqui com as minhas convidadas para falar para vocês muita coisa bacana que vai acontecer aqui hoje. Gente, se vocês vissem como está o estúdio hoje, cheio. Além dessas cinco gatas aqui ao meu lado, lá atrás tem muito mais gente esperando. Então não perca, não saia daí que o programa hoje, como eu falei, está imperdível. Com muita gente bonita, com muita coisa boa acontecendo. E a gente vai contar tudinho para vocês o que acontece aqui na cidade de Imbituba e região. E agora eu estou recebendo e eu quero dar uma boa noite aqui com essas moças. Começando aqui pela Priscila Gonçalves. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos. E pela, deixa eu olhar aqui, Gislaine. Boa noite, Gislaine. Ela está no direcional, pode ir. Seja bem-vinda também, Gislaine. A Jéssica aqui do meu ladinho, tudo bem, Jéssica? Quer mandar um oi para alguém já, Jéssica? Minha mãe. Que está assistindo. Beijão. Isso aí, Jéssica. E aqui o meu lado esquerdo, a Carol e a Tayana. Não errei, Tayana. Não é Tayana, é Tayana. Me corrija, tá bom? Tayana que está segurando o microfone ali, mas ela falou que não quer falar com o microfone. Então se vocês não ouvirem a voz dela aí de casa, vocês me avisam que eu falo para ela falar no microfone, combinado? Então, gente, e essas meninas aqui, elas fazem parte, elas são bailarinas, né? Da escola Pé de Mola, da qual Priscila Gonçalves é proprietária, é dançarina, é coreógrafa, é empresária, né? Priscila, quanta coisa mais, além de dançar lindamente. Hoje vocês não vão ter oportunidade, mas vocês podem olhar os vídeos lá no Face, essa moça dança como ninguém. E hoje ela veio aqui contar para a gente, além de tudo isso que ela faz, né? Que ela dança, ela faz coreografia, ela é professora de dança também, né, Priscila? Sim. Conta um pouquinho para a gente aí como é que é ser multifunções aí na área de dança. É, eu falo que eu sou pau para toda obra, né? Mas é bom, assim, porque eu cresci nesse meio da dança, né? Então eu danço desde os meus sete anos de idade, então já são 25 anos de bailarina, né? Não parece, parece que nem é. É, mas já são 25 anos de bailarina, então eu não me vejo fazendo outra coisa. Então como eu cresci nesse meio, então é maquiagem, é cabelo, é dança, é administração, é viagens. Você acabou juntando tudo isso, né, Priscila? Porque a sua paixão pela dança tornou disso um negócio, né? Porque você, além de fazer, além de dançar belamente, você faz as coreografias, você ensina, você transmite essa tua arte tão bela para as pessoas, proporciona isso às pessoas. E agora você está com um belo projeto, né? Que essas aqui já estão fazendo parte, essas meninas. Mas conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória, assim, como é unir isso, a dança, a coreografia, ter uma escola, até para a gente entender um pouquinho essa tua, esse teu talento aí tão grande. É, eu comecei dançando, né, e quando eu tinha 18 anos eu fiz uma apresentação de dança em Garopaba, que é a nossa cidade vizinha, e aí a dona de uma academia me viu dançando, e quando eu terminei de dançar ela me catou no meio das bailarinas, ai, vem dar aula na minha escola, porque eu gostei de te dançando. Então eu só tinha 18 anos, eu não sabia o que era dar aula, eu olhei para a cara dela e falei, mas eu só sou bailarina, eu não sei como é que se dá aula. Ela assim, não, mas vem mesmo assim, ensina a gente, faz uns passinhos. E aí quando eu fui para Garopaba, minha mãe foi contra, né, minha família toda foi contra, não, não vai, que não vai dar certo, enfim. E eu fui de temosa. E quando eu fui para Garopaba, começou como uma brincadeira, dando aula, só que o negócio foi ficando sério. E aí eu pensei assim, nossa, eu vou ter que estudar para ser professora, porque só dando os passos do que eu sei, não dá. Aí foi onde eu fui para fora, fui para Porto Alegre, fui para São Paulo, fui para o Rio, fui me especializando. Não cheguei a fazer uma faculdade de dança, porque na época só tinha na Bahia, e eu era, né, dependia da minha mãe, minha mãe não deixou eu ir embora, mas a vontade era. Então aí eu fui para a Educação Física, né, e tirei a minha licença de professora, né, pelo Sindicato dos Artistas. Mas não tenho curso universitário em dança, né, só o curso técnico. E dali foi indo, o Pé de Mola, ele nasceu em Garopaba. A sua... É, a minha escola nasceu em Garopaba, e depois de um tempo que eu já estava em Garopaba, eu decidi voltar para Imbituba, ah, vou voltar para a minha cidade e vou abrir a escola lá. E continuo com a escola aqui. E essas moças que estão aqui hoje, elas já são bailarinas da tua escola? Exatamente, já são, já são bailarinas da escola. Eu já vi a Gislaine dançando, dança do ventre, né, Gislaine. Você está com a Priscila há quanto tempo? Eu estou com a Priscila há uns 3, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Já estou com a Priscila. Dançando. Sim, sim. E a Jéssica? Bem, eu já dançava em outra escola, aí eu entrei para a Priscila, fiquei uns 2 anos, aí saiu, a minha vontade de dançar foi maior, aí eu voltei. Chegou a ficar afastada um tempo, mas falou, não, é isso que eu quero, deixa eu voltar. É, não dá para ficar sem, aí voltei. Voltou. E a Carol? Também, no mesmo caso da Jéssica. Eu fui, voltei, agora eu estou quase um ano, tempo assim. Agora, de novo, mas já voltei, já dancei em outros anos. E a Tayana? 10 meses. Ah, a Tayana é mais novinha, por isso que a Tayana está mais tensa, que hoje a Tayana tem que se acostumar com a fama, muitos, é muito holofote, muitos paparazzi, afinal de contas, agora vocês estão iniciando um projeto, né, porque a gente vai falar disso agora, né, Priscila, além de tudo isso que a gente falou, que você já faz, dança, coreografia, professora, dona de escola, empresária. Você tinha um sonho, um projeto que você queria algum tempo realizar, pelo que você me falou, e agora você está tornando esse sonho possível. É um sonho, é um projeto, é um desejo? Fala para a gente o que é esse projeto que você está colocando aqui e que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. A Companhia de Dança é um projeto já que, assim, antigo e um sonho, na verdade, porque dá aula na escola, você está trabalhando com várias faixas etárias, você está trabalhando com estudantes, né? E a Companhia de Dança, ela te direciona para um trabalho mais sério, para um trabalho profissional, né? Tu está trabalhando, tu está profissionalizando esses bailarinos, onde esses bailarinos estarão fazendo turnês, estarão dançando profissionalmente, recebendo cachê, né? E eu gosto dessa coisa séria dentro da dança, sabe? De ensaios. Até porque é muito bonito, né? Desculpa te interromper, mas até é muito bonito ser artista, dançar, mas precisa comer, precisa receber por isso. Todo trabalho tem que ser reconhecido e também financeiramente, né, Priscila? Então, tem muita gente que acha que arte é só para ser bonito e não, a gente precisa viver disso, né? Então, essa é a tua ideia agora, que essas pessoas consigam trazer o seu talento, dançar como você faz, mas também viver de sua arte, né? Exatamente, e aí a companhia agora veio num momento, assim, mais maduro da minha vida, né? Então, tipo, eu pensei, agora eu estou um pouco cansada de trabalhar com criança, eu estou afim de uma coisa mais madura, assim, mais séria, de sair com as meninas adultas para viajar, para dançar profissionalmente, para montar espetáculos, que eu adoro coreografar, eu amo coreografar, de botar ideia em cena, de montar, de montar o cenário, de criar toda a história, né, em cima daquele enredo, assim, eu curto bastante. E em que pé está, em que momento estamos da companhia? A gente está aqui hoje porque essas quatro, como você falou, já estão convidadas da companhia, ou seja, elas já estão com o pezinho lá dentro. Sim, mas a Pé de Mola quer escolher mais seis bailarinos, isso? Isso. Bailarinos e bailarinas? Bailarinos e bailarinas. Então, a companhia, a minha companhia, ela vai ter, vai ser composta de dez bailarinos, né? Nós vamos iniciar com poucos, até porque para captar recurso mais fácil, com menos bailarinos do que com um montante maior, né? Então, as meninas que já fazem parte da escola, são meninas que, de uma certa forma, se destacam. Então, eu estava com a ideia de montar a companhia, fiz uma reunião com elas, chamei, perguntei se elas estavam afim, elas gostaram do projeto, gostaram da ideia, ficaram super empolgadas. E aí, a primeira coisa que eu falei para elas, vai ser difícil, eu vou pegar no pé de vocês, pior do que na escola. Eu vou aproveitar para eu te perguntar para elas, eu quero ver quem quer me responder primeiro. É um grande desafio, né? Vocês estão, assim, já preparadas? Como é que vocês estão vendo isso? Porque não é vida de bailarina, não é fácil, você requer toda uma disciplina, determinação. Como é que foi receber esse convite de já, vocês nem vão passar pela seleção, vocês já estão dentro da companhia, já fazem parte. Como é que foi para vocês receberem essa notícia e como é que vocês estão se preparando para isso? Quem quer começar? Taiana, você estava louca para eu falar? Então, eu vou começar pela Gislaine, que é a mais experiente, eu acho, de todas, né? Que já apresentou alguns espetáculos. Gislaine, como é que você recebeu essa notícia e o que muda? O que você espera a partir de agora? Bom, eu acompanhei a Priscila já há uns quatro anos e esses quatro anos ela sempre vinha falando, ah, meu sonho é montar uma companhia de dança, criar uma companhia. Aí eu sempre me vi, ah, será que eu vou entrar nessa companhia? E quando ela falou, não, esse ano a gente vai montar a companhia, vamos ler as bailinas. Mas você se perguntava, será que eu vou por ela te escolher ou por você? Você está na dúvida se queria ou não? Não, eu ficava assim na dúvida porque eu ainda não acreditava em mim como bailarina. Eu sempre ficava com o pé atrás, assim, ah, não sei. Sempre, sempre, na verdade, sempre tímida. Achava que não estava preparada. Eu nunca, a primeira vez que eu dancei assim no palco, nosso coração parece que ia sair pela boca e deu um negócio ruim, mas depois a gente... E agora, depois do convite feito, você está preparada? Estou preparada. Vai ser difícil, né? Vai ser pesado porque eu já dou aula no Pai de Mola, sou estrutura, e dou aula em Laguna também, né? De dança. De dança, porque eu quero me profissionalizar. Que legal. E para você, Jessica, como é que foi esse convite? O que você está esperando disso agora? Então, eu não esperava, mas estou muito animada, muito feliz, vou dedicar ao máximo, tenho que ter muita paixão. Com certeza. E é isso. E Carol e Tayana, tem que ter muita disciplina? Vocês estão dispostas a encarar o desafio? Estão se preparando? Sim. Estão felizes com o convite? Muito feliz. E o que vocês diriam para quem está nos assistindo e que está pensando se se inscreve ou não? Porque as inscrições estão abertas até sábado, né, Priscila? Sim, até o dia... dia primeiro, dia primeiro, né? Sábado. Isso, até sábado. Até a gente está pensando assim, né? A gente está pensando de deixar até aberto no dia mesmo. Que vai ser dia 8. Isso, o teste vai ser dia 8 de agosto e aí vão começar os testes às 9 horas da manhã. Então, a gente vai esperar as inscrições até às 8 horas da manhã, assim, uma hora antes. Aí, quem quiser se inscrever, não precisa pagar nada para a inscrição. Chega lá, se inscreve no próprio Pé de Mola, porque os testes vão ser lá. Então, o primeiro teste vai ser, cada bailarino que vai se inscrever, vai levar uma composição coreográfica. De até 3 minutos. Primeiro critério de avaliação. Isso, vai ser a primeira avaliação. Então, a avaliação vai ser individual. Cada um vai chegar lá, vai apresentar uma coreografia de até 3 minutos, vai ser o primeiro teste. Que aí a gente vai tomar das 9 até meio-dia. Aí, depois, retornamos às 14 horas. Aí, das 14 horas até às 15 horas, vai ser o teste com todos os bailarinos, vai ser uma aula técnica. Na barra, dentro da técnica do balé clássico. Porque a companhia, ela vai ser direcionada no jazz e no balé. Ah, que legal. Então, precisa ter alguma noção, já precisa estar estudando. Não pode estar totalmente cru, só ter a vontade de ser bailarino. Então, já tem que ter um encaminhamento. E aí, vai ser a técnica de barra. Depois da técnica de barra, das 15h30 até às 17 horas, nós vamos fazer a avaliação física. Então, vai ser individual. Então, a gente vai avaliar o peso, o alongamento, se não tem nenhum desvio na coluna, joelho, pés. Porque como os treinos da companhia vão ser bem árduos, vai ser bem puxado mesmo. Vai ter aula de clássico, vai ter expressão corporal, vai ter tudo direcionado para a companhia. Então, vai ser tão puxado que eu não posso correr o risco de ter alguém já com alguma lesão e daí prejudicar. Então, tem que ter o corpo completamente saudável. Claro. E a gente está recebendo uma pergunta ali que o diretor está me mostrando aqui. Se pode meninos. A gente até já falou aqui, né, que pode sim. Então, se você de casa está assistindo, pode meninos e meninas a partir de 16 anos. A partir de 16 anos. Então, os interessados podem se inscrever direto na Escola Pé de Mola. Tem algum e-mail, algum telefone que você quer deixar também? De ligar para o 9917-6284 ou mandar o e-mail para o Pé de Mola, escoladedanca, arroba gmail.com ou deixar um recadinho na nossa página do Pé de Mola, no Face, né, ou dar uma chegadinha na escola. Ok. Então, ó, se vocês não anotaram, vão lá na página do Pé de Mola, escola, ou direto na escola que é na rua... Aqui no Calçadão, na rua Nereu Ramos. Primeiro andar, né? Que número que é? Primeiro andar, 733. Nereu 733. E meninas, eu queria que vocês brevemente deixassem um recadinho. Para quem quiser se inscrever, por que vir se inscrever, por que vocês estão acreditando nisso. Eu imagino que o amor à dança, né, vem em primeiro lugar. Mas para a gente inspirar outros garotos e garotas a se inscrever. É, é um projeto bem bacana, é diferente, né, novo aqui na cidade. E é isso, para se gostar de dançar, já ter uma experiência... Venha fazer parte dessa equipe. É isso, Tayana e Carol, vocês estão preparadas? Então, vamos chamar o pessoal para vir compor. Gente, elas estão em 4, mas a Priscila ainda tem espaço para 6. Então, quem está interessado aí, não fica pensando não. Corre, é uma ótima, excelente oportunidade. E antes da gente finalizar, eu só queria mencionar aqui, Priscila, que você e a Gizane estão concorrendo, vão concorrer ao prêmio, a um prêmio de esterro. É isso que você me falasse um pouquinho, o festival de dança que acontece em Florianópolis, até para as pessoas também perceberem onde se pode chegar, né, vocês já estão participando lá. Passa para a gente o que é esse festival, quando que vai acontecer. O prêmio de esterro acontece agora em agosto, dia 26, né? Acontece agora em agosto. O prêmio de esterro é um festival a nível nacional que acontece lá em Florianópolis, no Teatro do SIC. E todos os bailarinos que estão competindo, que irão competir no prêmio de esterro, passam por uma seletiva, né? Então a gente manda vídeo primeiro, aí passa por uma banca de jurados, para depois ser aprovado e aí sim participar da competição, chegar na final. Só que para o prêmio de esterro, a gente está competindo na categoria danças populares, que é dança do ventre. Ah, que legal! E as duas, em dupla? E nós duas, em dupla, que já é o segundo ano consecutivo que a gente passa. O ano passado a gente mandou o trabalho, só que a gente mandou em trio, eu, a Gislaine e mais uma bailarina, que esse ano não está conosco. A gente mandou na categoria conjunto, mandamos o vídeo, passamos e chegou na final, a gente concorreu com oito, oito escolas e ficamos em terceiro lugar. Ah, que legal! Foi bem encantada! Esse ano vocês vão para trazer o primeiro lugar. Queremos, queremos! A gente fica na torcida. Meninas, Priscila, mais alguma coisa que você queira acrescentar, reforçar o convite, as inscrições até quando? Assim, é interessante, Ná, que quem tiver interesse, que gosta de dançar, a companhia, os bailarinos estão entrando, os bailarinos não vão precisar pagar mensalidade. Ah, que legal! Os bailarinos, ao invés de gastar, que geralmente a gente só gasta, né, e não entra nada. A gente gasta com figurino, gasta com maquiagem, gasta com viagem, enfim. Os bailarinos irão receber cachê. Na verdade, é justamente o que você quer é profissionalizar. Porque eles se livram dessa profissão. Exatamente. Então, a ideia é dos bailarinos estarem na companhia de dança, mas eles vão estar sendo valorizados por isso. eles vão estar recebendo a cada apresentação. E a ideia até é de receber um salário mensal mesmo, porque é um trabalho, né? Então, a gente vai lutar por isso. Um belo trabalho. Então, se você está pensando aí, quer viver da sua arte, da sua dança, faça como essas quatro aqui, venha pra companhia de dança, da Pé de Mola, e venha viver da sua arte, né? Meninas, a gente está com o nosso tempo finalizando, querem deixar um beijo pra alguém, fazer mais um convite? Fiquem à vontade. Vamos começar pela Tayana. Beijo pra quem, Tayana? Mas um beijo lá pra mãe, pro pai, que está te assistindo. Beijo pra minha mãe. E a Carol? Beijo pra minha mãe, pro meu pai, que está me desvando. E convide o pessoal pra vir também no dia 8 fazer parte dessa equipe. Venha pra companhia, mas... Vai ser legal. Vai ser legal. Jéssica? Então, eu já tinha mudado o mês pra minha mãe, mas de novo... Venha fazer parte dessa equipe também, né? Com essas meninas lindas aqui. Gislaine? Um beijo pro pessoal que está me assistindo. Quem tiver vontade, interesse, que já dança, eu faço parte do Pé de Mola, parte da companhia, pra esse projeto novo com a gente. Isso aí, tem seis vagas. Priscila, obrigada, tá? Sucesso. Obrigada também. Parabéns pela iniciativa. Deixa seus beijos aí, seu convite. E sucesso pra vocês duas, né? Vamos acompanhar dia 26 e depois você tem que contar pra gente como é que foi. Tá bom, obrigada. Beijão pra todos aí que estão assistindo. E venham pra companhia de dança, vai ser muito legal. Isso aí, até o dia 8 de agosto tem tempo pra você se inscrever. Corre lá, não perca essa oportunidade. E a gente vai pra um breve intervalo. Eu quero agradecer as meninas aqui, desejar muita sorte, muito sucesso. Obrigada. Na dança, na dança, que nem no teatro, que você não pode desejar sorte e sucesso, tem que desejar o contrário. Não, tem que desejar, vou falar aqui, tá? Merda? Merda. Sabe a história da merda? Pode falar. Sabe a história da merda? Não. É que... Não é palavrão. É porque quando foi aberto a primeira casa de teatro, o primeiro teatro, passou um monte de cavalo na frente e deixou um monte de merda, de bosta de cavalo. E na abertura o teatro lotou, foi um sucesso. Eu lembrava. Aí foi onde os bailarinos e os artistas sempre... Muita merda! Muita merda! Então, desejamos a vocês, tá? Eu vou pro breve intervalo. Não saia daí, que tem muita gente bonita ainda aqui nos estúdios. Já vamos saber quem são as donas daquelas coroas que estavam na página do Purelas hoje. É um minutinho só, a gente volta já. Um beijo, até daqui a pouco. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal 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 Não é uma beleza Daquilo que eu estou vendo Simplesmente Mas é uma construção de beleza No sentido de valores É importante a gente saber o que a gente gosta E se permitir E se inscreva no canal 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 Anderson Anderson E se inscreva no canal 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 E se inscreva no E se inscreva no E se inscreva no canal E se inscreva no E se inscreva no E se inscreva no canal 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 E se inscreva no E se inscreva no canal E se inscreva no E se inscreva no E se inscreva no canal 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 E o importante E se inscreva no canal